Música Celebramos hoje o batismo do Senhor, encerrando este tempo tão especial do Natal. E poderíamos nos perguntar, por que Jesus vai até João para passar pelo batismo de conversão, sendo ele o Filho de Deus? Essa experiência de Jesus nos humaniza de forma muito bonita. Jesus entra nesta perspectiva tão humana para nos apresentar o projeto do céu. João batiza com água, Jesus batizará com o Espírito e João poderá manifestar a força do seu batismo neste momento. Nos convidando todos a viver este tempo de conversão. Estamos para começar o tempo comum, um tempo de grande reflexão, um tempo de nos associarmos a esse discipulado de Cristo, nos reconhecendo também nele. Que seja um tempo muito especial no batismo do Senhor, para que peçamos também sobre nós, a ação desse Espírito Santo. Boa semana! Deus abençoe você! Boa semana! 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 Boa semana!